E aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer eu te trago um vídeo, testando a QQ9 no Battle Royale. Rapaziada, essa arma aqui tá muito forte, ela tomou um buff aí na Season 10. Cara, ela tá absurda aí, uma das melhores SMTs do jogo para você tá utilizando aí. Infelizmente a MX-9 tomou um nerf, ela está um pouquinho ruim. Acredito que não tá valendo a pena utilizar mais a MX-9, nem a CBR, que é a P90, que também tomou um nerf. A QQ9 e a Fennec estão absurdos nessa Season 10, rapaziada. Bom, a Fennec eu não gosto de utilizar muito ela, porque ela sobe demais, mano. Mesmo você atirando aí full hipfire e sem abrir mira, ela sobe muito e a munição acaba muito mais rápido. Então eu tenho dificuldade em jogar com a QQ9, com a Fennec. Então por isso que eu estou utilizando a QQ9, porque o controle de recuo vertical dela é perfeito, ela não sobe tanto. A cadência da bala não acaba rápido. Então eu me encaixei melhor jogando de QQ9 no Battle Royale do que de Fennec. Bom, a classe para QQ9 eu coloquei na boca o quebra-chamas leve MIP, focado para diminuir a dispersão de balas de tiro livre. No cano eu coloquei esse longo tático de reconhecimento RTC, focado para aumentar em 20% o alcance de dano. No laser eu coloquei o laser 5MW MIP, focado para diminuir a dispersão de balas no tiro livre, né? E também para melhorar sua mobilidade. No acoplamento eu coloquei o empenhador de mercenário, focado também para diminuir a dispersão de balas do tiro livre. E na munição eu coloquei esse carregador estendido de 40 projéteis. Esse daqui de 30 projéteis, ele aumenta o dano, né? Em 15%, o alcance do dano, né? E o dano. Porém, rapaziada, esse daqui não é tão bom quanto o da MX-9, que tem o da MX-9 lá que é muito forte também. Porém, da QQ9 não vale muito a pena. Você só vai ter apenas 30 balas no pente e a cadência dela é absurda, acaba muito rápido. Então eu aconselho vocês a utilizarem esse de 45 projéteis. A minha classe de QQ9, essa daqui, ela tá muito forte. Vou colocar uma gameplayzinha aqui para vocês verem como ela tá boa. Vou colocar na mapinha Blackout mesmo. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou pular o log inicial aqui e já volto aí com o restante do vídeo. Então vamos lá pra play, rapaziada. Agora testar a QQ9, a braba aí das SMT no Battle Royale. Vocês vão ver como que essa arma tá forte. Até a branca, a arma branca que você acha no chão, mano. Vocês vão ver que braba. Vamos cair aqui em Guject. Tá com uma área de loot melhor e tem um helicóptero lá pra gente. Espero que caia aí bastante player aqui. Cara, no mapinha Blackout aqui, mano, tá lotado de player, mano. Aparentemente vai chegar o Alcatraz também pra gente. Talvez aí na próxima Season. Mano, vai ficar com três mapas o game, velho. Vai ficar muito top. Caraca, rapaziada. Caraca, eu não acho uma SMT ainda. O louco. Ah, pera, artizinha. Peguei a MX9, porque querendo ou não, a MX9 é melhor, né? E aí tá. Tchau. 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 Nossa, os três é igual, mano Achei que era diferente Caraca, deu uma lagada aqui no Emulador aqui agora Se é louco, vocês viram o poder da E9, rapaziada, aqui Rápido pra ela eliminar o inimigo Mano, tá muito forte essa arma, ó Tem um ali na minha direita e tem um outro aqui, ó Vou ruxar nesse daqui primeiro Dano de 25, tá muito forte Eu acho que tá no baixo Eu acho que eu fiz cagada Posto do helicóptero aqui, mas beleza Ó, outro aqui que é novo Cara, que legal, agora como eu vou tirar o helicóptero daqui Ó, a WG manobrista, hein Será que sai? Será que sai daí? Mano do céu, não vai sair não Ó, subiu um pouquinho Moio, rapaziada Vocês acham que eu consegui tirar ele daqui ou não? Ó, ó Uuuuh Bravo Deixa eu pegar a melhoria de habilidade aqui Nossa, cara, um drop lá em cima, velho Drop verde Cara, essa aqui Q9 tá absurda, rapaziada Muito forte Tchau, tchau Basta, tchau Tchau Basta, tchau Tchau Basta, tchau Agora o drop rush tá vindo, vou pegar ele. Antes eu vou passar aqui, que eu tô aqui pertinho, pra ver se tem alguém aqui. Opa, tem gente aqui, ó, vou matar que vai ficar aqui na alva e branca, o helicóptero não ficar preso na árvore, ah, dois bot. Pegamos a braba aí, rapaziada, ó, um carinha lá embaixo. Pra carregar também é bem rápido, né, rapaziada? Bem fortinho. Agora a gente vai procurar de players. Eu tô muito puxado aí de... Blindagem de 200, temos uma KQ-9, eu vou pegar a minha SVD aqui. Uma ótima arma também pra vocês utilizarem uma sniper top. Ela é, a gente não tá bem forte. Nossa, cadê esses caras, fi? Ó, o carinha aqui, ó. Ah, não acredito. Não, não acredito. Sertou o mecânico e parte pra cima. O cavalo do WG também ficou preso na árvore. O helicóptero... Inacreditável, velho. Airdrop incoming. Que merda. Então bora lá, perdemos o nosso helicóptero por burrice. Mano, essas árvores aqui que ficam agarrando os helicópteros é foda, mano. E agora metade de carro. Ixi, pegaram melhoria aqui embaixo, rapaziada. Caraca, a KQ-9 tá muito forte, velho. A FN aqui, que nem eu falei pra vocês anteriormente, eu não gosto de utilizar porque ela sobe demais. O recuo. Olha aqui a KQ-9, mano. Ela vai bem concentrado. E além dela ir bem concentrado... Além dela ir bem concentrado, ela não sobe tanto, mano. Hum, estamos com 75 balas aí no pente agora. Deixa eu tirar esses do WG aqui, que está horrivelmente horrível. Ah, vocês estão vendo o que tem que sair daqui. Vamos para a captura de player, né? Será que aqui vai ter alguém? Tá louco, mano. Matei os dois aí. Sem tomar nenhum dano. Cara, passou o player pra cá, porque tá tudo aberto. Pra dirigir, a gente dirige em terceira pessoa. Pra jogar, a gente joga em primeira pessoa. Ó, o carinho aqui. Tempo placa. Tá bom. Tempo hora ai 구독 enfrentadores. Tempo. Tempo. Tienpo. Tempo. Tempo хочado. Tempo. 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 Cara, tá atirando um dano absurdo demais essa PQ9, isso é louco. O trabalho foi entregado. Vamos lá. Ah não mano, tem que ver que eu vou deixar o carro na árvore também, ah não mano, esse daqui é incrível velho Ah não mano, até o carro eu coloco na árvore velho Tá de brincadeira velho Mano, até o carro nesse mapa eu coloco ele na árvore Oh louco mano, não não mano, essas árvores é zoada demais, é incrível Incrível Airdrop incoming Vou ter mais um, deve estar lá pra cima O que é? O que é? o e o e o e o player camperando é bote perdido Vamos lá. Vamos lá. A Fennec é melhor pelo fato da sua cadência de 111, cadência absurda, porém eu não consigo controlar muito bem o recuo da Fennec. Ela sobe demais e eu fico perdido na velocidade das balas dela. Então eu prefiro a QQ9 aí que dá pra matar o inimigo de boa, a curta, a média e até a longa distância aí, dependendo da distância. Bom, rapaziada, o vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.